A mucormicose é uma infecção causada por diversos tipos de fungos. A doença é também chamada de fungo negro e possui difícil diagnóstico. Em contato com a pele e mucosas, pode produzir lesões necróticas no nariz e no céu da boca. A doença é considerada rara, mas em vários estados estão surgindo casos que estão sendo investigados. Aqui na Paraíba, surgiram dois. Não é isso, Meire Alves? Exatamente, Rosângela. Os dois casos suspeitos de mucormicose estão sendo investigados pelo setor de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. O primeiro caso é o de uma mulher da cidade de Areia de Baraunas. Ela estava internada no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui em João Pessoa, e morreu no dia 13 de maio. O segundo caso é de um homem de 38 anos, residente aqui da capital, que já está curado. Ambos tiveram a Covid-19 anteriormente. A mucormicose é uma doença causada por fungos, que assim como outros fungos potencialmente inalatórios, afeta comumente pacientes com sistema imunológico debilitado, podendo acometer nariz e outras mucosas. O médico infectologista Fernando Chagas, diretor-geral do Hospital Clementino Fraga, aqui na capital, divulgou um vídeo esta semana tranquilizando as pessoas sobre a contaminação por esse fungo. Ele diz que não há motivos para pânico nesse momento. Mucormicose é uma doença causada por um grupo de fungos que as pessoas classificaram como fungo negro. Primeiro pela aparência do fungo, que quando a gente coloca para crescer em laboratório, ela fica com a aparência enegrecida, como também pela característica das lesões que esse fungo causa. Por exemplo, quando ele pega a céu da boca, nariz e os olhos, ele necrosa o tecido, ele mata o tecido. Acaba se tornando um evento potencialmente grave. E dessa forma a gente entende a preocupação das pessoas quanto ao risco dessa nova doença. Na verdade não é uma nova doença. Nós já conhecemos esse fungo, já conhecemos essa doença, principalmente na infectologia. Porém, agora nós estamos vendo associado ao Covid-19. Mas eu quero deixar claro para vocês que mesmo associado ao Covid-19, é um evento extremamente raro. As pessoas não precisam estar em pânico, com medo muito grande em relação a isso. Porque geralmente é associado a pessoas que já possuem problemas na imunidade. Ou que estão no Covid grave, em uso de algumas medicações que também diminuem a imunidade. Então podem ficar tranquilos, vocês não vão desenvolver mucormicose se pegarem Covid-19. Claro, o importante é evitar a Covid-19. Então vamos voltar a utilizar a máscara, as pessoas aí que estão esquecendo, né? Lembrar de higienizar as mãos e vamos evitar aglomerar.